Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu vou mostrar um pouco do rio. Graças a Deus voltou ao normal já, gente. Olha que maravilha. Olha como é que está. Até pedra, pessoal, que não tinha. A gente não conseguia ver as pedras. Está dando para ver as pedras agora. Olha para lá. Muito secou muito. Mostrou muita coisa que a gente não estava vendo muitos anos atrás. Porque os matos, né? Tomou tudo. Não tinha como a gente ver nada. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Olha, pessoal. Taca ali o dedo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos, pessoal. E siga lá no meu Instagram. Carlinhos e Patolina, pessoal. Vou mostrar um pouco para vocês aqui agora. E olha, pessoal, para aqui como é que está. Agora começou até a chover aqui na beira do rio. Que eu estou carregando um areia ali. Para construir uma casa ali. Eu estou até com um carrinho ali, que é perto de casa. E agora começou a chover mesmo, tá? Mas olha para aqui, olha. As pedras. Olha como é que está. Ficou muito. Está dando quase para atravessar andando agora. Porque mostrou muita pedra. E de primeira isso aqui era mato, gente. Olha como é que está agora. Olha, gente. Como é que está a bancada de areia. Assim, a bancada de areia que a gente fala é um lugar onde ficou muita areia, né? Aí secou, a areia está toda e mostra agora, ó. Olha para lá, gente, ó. Nossa, tudo... O capim agora começou a nascer, porque é grama, né? Mas olha o outro lado do rio lá, gente, ó. Aquilo era tudo mato. Isso aqui, ó. Isso aqui você não via nada. Era tudo mato. Até lá na frente. Agora limpou. Está uma maravilha, pessoal. Olha para aqui. Muito bonito. Olha o que preço aí, ó. E agora que está chovendo, tá? Engrossou de novo a chuva. Agora está muito bonito, pessoal. É aquela história. A natureza, né? De Deus, né? As coisas do Senhor. Cheio. Machucou muita gente. As pessoas não foram sem nada. Mas Deus já voltou normal o rio já. Graças a Deus, entendeu? Muito bom, gente. Olha para aí. Tem muitas pessoas que conhecem esse rio aqui. Que é o rio de Conta, aqui na Bahia, né? Aqui no município de Itacaré. Eu, pessoal, aqui... Daqui para Itacaré é perto. Esse rio joga lá no mar, gente, ó. Algumas pessoas que conhecem, né? Muitas pessoas, outras não conhecem. Quem está assistindo. Quero que Deus abençoe, pessoal. Cada um de vocês que se inscreveu no canal. Assiste meu vídeo. Compartilha com os amigos. Sempre compartilhar, pessoal. Que é muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Ó. Agradeço cada um mesmo, de coração, pessoal. Olha, pessoal, como é que está? Olha lá embaixo, gente, ó. Lá é um sequeiro. Sequeiro é cachoeira, que as pessoas falam. É muito bonito. Agora eu vou até lá para mostrar, ó. Muito bonito. Ali na frente está a minha esposa, assim, onde. Eu amo muito. Ela está olhando ali debaixo da chuva. Vendo a maravilha do rio, gente. A natureza, né? Isso aqui é bom. Graças a Deus, gente, ó. Muito bom. Olha para aí. Olha que maravilha, pessoal. Lá do outro lado do rio é... A fazenda lá. A fazenda do Dr. Orlando. Ó. Muito bonito, pessoal. Graças a Deus, gente. Eu vou, pessoal. Agora eu vou pegar uma viajaria que eu estou acabando de pegar ali, para fazer uma massinha. Fica tudo com Deus, pessoal. E aí, pessoal. Aqui a abelha do rio, direto. Ó. A pousada vinha lá em cima. Muito bonito, gente, isso aqui, ó. Prantas. As coisas. Os rios de novo. Olha que maravilha. Aqui é alto. Olha, pessoal. Um galinho aqui na minha frente. E aqui é a beirada do rio, direto, pessoal. Direto. Bom dia, moça. Bom dia. Aqui, ó. Lá do outro lado tem uma fazenda. Muito bonita também. Areal. Aqui agora é areal direto, ó. Ó. Um cachorro down. Muito bonito. Tá dormindo, pessoal. Olha pra aqui. Muito lindo. Isso aqui, pessoal, que muitos de vocês já conhecem, né? Muitos de vocês já conhecem, né? Isso aqui era uma prainha. Isso aqui tinha as casas, tinha as bares. Olha a destruição que ficou. Ó. Eu tô alto. Aqui eu tô cá em cima. Na água, quase destruiu. Até pertinho aqui, gente, ó. Subiu no alto. Ó o rio, ó. Como cavou isso aqui. Tudo que isso aqui era a casa aqui embaixo. Ára, só, ó. Tá, 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 tá. Tát, 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 tát. Tát, 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 tát. Tá. Ó o velho. Olha só Olha só Olha só um bonituto lá de agora gente, ó Coisa linda essas prantas, pessoal Muito bonito, pessoal Olha para aí que Isso aqui, gente, era uma Aqui quem desceu, pessoal, lá para baixo, para baixo Olha para aí que ficou Quebrou tudo Olha lá Galo, galinha, gente Olha que maravilha E aqui, a gente está Aqui, agora, está subindo lá para a estrada Olha, ali vai Simone Daniela A gente está indo embora, pessoal Tchau Tchau Tchau